Esse mês o aniversário da Alice vai cair quando a gente estiver viajando, então a gente vai aproveitar que a Bibi está aqui e vamos começar a... vamos comemorar o mês do aniversário dela aqui, dias antes, entendeu? Então, a gente vai começar os preparativos hoje, vai ser à noite mesmo, agora à noite, sexta-feira. Então, esse vlog dos preparativos do mês do aniversário da Alice começa a preparação à noite mesmo, tá? Do dia, agora do dia anterior, então amanhã de manhã a gente termina tudo e vocês vão ver o que a gente vai organizar mais ou menos. E o tema dessa vez é tema circo. Surpresa! Que eu falei que era tema de festa junina, mas eu mudei, então o tema é circo e eu acho que vai ficar bem bonitinho. Espero que vocês gostem! Os preparativos do mês do aniversário da Alice, a Bibi está botando as forminhas ali no negocinho. Aí a gente está fazendo as comidinhas e eu vou gravar o vídeo das comidinhas separadamente, tá? Então, aqui eu vou gravar para vocês os preparativos. Então, estamos fazendo as comidinhas, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês. Ó, é o seguinte, a Bibi botou as forminhas aqui e a gente está pensando em fazer... E aqui também tem os copinhos, a gente vai fazer brigadeiro preto, beijinho de coco, eu comprei forminha vermelha e amarela, né? Vai ser beijinho de coco, brigadeiro no copinho, qual as outras coisas? O churros e o beijinho colorido, beijinho rosa e o brigadeiro de churros. Então, a gente vai fazer e os vídeos das receitinhas vão estar separados, tá? Então, bora das comilanças. Estamos nós aqui, ó, 10 horas da noite e a gente fazendo o quê? No dia anterior, né? Enrolando, ó, a Alice deitada ali na cama, enrolando para dormir e a Bibi aqui fazendo os docinhos. Enrolando, botando na forminha, fazendo tudo. Ó, está os outros ali e o serviço aqui não para. Aqui em casa tem essa parede preta aqui, que lousa, eu ensinei aqui no canal e tudo mais. Aí ela fica escrita, isso aqui é do ano passado, que eu não tirei essa parte de cima, mas o resto eu tirei. Tinha coisa aqui e eu tinha feito essa daqui quando a Alice nasceu no começo do ano, que é aquele chalkboard que o pessoal faz, é a Alice deitada Brutomé, tatuagem de março de 2017. Aí tem os quilos, os quantos centímetros, o signo, onde ela nasceu, sou xexuda, amo meu cachorro gruto, as horas que ela nasceu, sou de Salvador, vovó e vovô, quem é, e os padrinhos. Aí ficava nessa parede aqui. Só que eu vou apagar agora para fazer a decoração do mês-versário nessa parede aqui. Vou escrever circo da abice, alguma coisa aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Pausa nos preparativos para dar mamazinho, já dei, e fazer a Alice dormir. Ela fica deitadinha aqui e a gente continua frenética, preparando as delícias. Bom dia, amanhecemos o dia arrumando a mesa. Eu nem filmei porque a bateria, a cama estava sem bateria, ó. Ficou assim, circo da Alice. E aqui, ó, que lindo, o bolo chegou. Bibi e Bruno foram lá buscar. Olha que maravilhoso esse bolo de circo. Vê se não dá dozinha de comer. Ó, muito lindo. E aqui na mesa a gente fez o seguinte, para enfeitar a mesa, como assim, em circo tem bolinha, a roupa dela tem bolinha. A gente pegou as próprias forminhas de docinho, tá vendo? A gente tinha três cores e abriu e deixou elas abertas. Aí fica como se fosse um monte de bolinha na mesa, tá vendo? E a gente botou os docinhos que a gente fez e a papa. E aí Amém. Olha a Alice tirando as fotos, olha o look dela hoje, mamãe. É um lacinho de bolinha vermelho com um vestidinho de bolinha, né, filha? Com um lação azul e um chapatinho vermelho junto com o bolo dela. Olha que lindo! A Alice faz três meses, né, filha? É! É! Ai, meu Deus, meu look! Olha meu look! Ponto, ponto, ponto! Agora nós vamos cantar parabéns, né, filha? Já tá gravando? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A-ti-bu-a-lice, a-lice, a-lice. Vamos lá! Quem Deus lhe dê muita saúde faz. E os ágeos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Uuuu! Tá estranhado. Tava dormindo, tadinha. Pronto, agora vamos pra as fotos. A gente comeu o bolo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos cortar o bolo agora, dá até pra mim, gente, olha isso. Ai, Jesus, olha que dozinha. Círculo, vou botar. Vem feitar. Vou mandar pra bebê comer. O biscuit. Deixa eu botar aqui pra frente. Ai, que dó. Que dó, que dó, que dó. Ah, que dó, que dó. Deixa eu botar a pasta pra cortar. Ó. Oh, delícia. Agora nós vamos comer, hein? Ó. Isso, já tá começando. Começa com o mamãe, vira. Ai, neném. Ai, neném. Ai, neném. Ai, neném. Ah, fala mais agora. Fala mais, amor. Ah. Ah. Ai, eu tô muito conversadeira, mãe. Eu tô muito conversadeira. Porque eu fiz o quê? Três meses. Ah. 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 É, filha. Três meses, né? Três meses. Eu já sou muito conversadeira. Imagina quando eu tiver um ano. Ah. 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 Dá tchau pro vlog da mamãe. Fala assim. Espero que vocês tenham gostado do meu mês-versário de três meses. Ah. Que eu fui uma palhacinha. A mamãe pintou meu nailizinho, mas já saiu. E agora, clica no gostei. Fala, filha. Clica no gostei. Se inscreve aqui no canal da mamãe. Se inscreve. Pra você ver mais vídeo meu. Pra você ver mais vídeo meu, gente. Que agora eu vou dar tchau. Tchau, gente. E me acompanhe em todas as redes sociais. Ah. 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 Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.